Eu vou brincando no meu samba, vou Porque bem brasileiro parece que sou Se alguém me perguntar só pra me provocar Eu faço samba pra brincar Em outro ritmo, meu bem, não caio Porque desse danado de samba não saio E mesmo que não queiram só pra chatear Eu faço samba pra brincar Se alguém me pede tchá, 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 meu bem Pra que que eu vou tentar se tudo isso cai? Tendo certeza que o twist vai Eu fico no meu samba que de mim não sai Se todos querem aprender comigo Fazendo o que eu faço, fazendo o que digo Tomando por costume só pra chatear Fazer samba pra brincar Só você faz um balanço Bom assim, samba pra mim Só você me se balanço Vem pra mim, todinho assim Só você faz um balanço Bom assim, samba pra mim Só você me se balanço Vem pra mim, todinho assim Na passarela o samba desfilou E balançou E abafou Foi você porque Só você faz um balanço Bom assim, samba pra mim Só você me se balanço Vem pra mim, todinho assim Só você me se balanço E se balanço E se balanço E se balanço Só você faz um balanço Bom assim, samba pra mim Só você me se balanço Vem pra mim, todinho assim Na passarela o samba desfilou E balançou E abafou Foi você porque Só você faz um balanço Bom assim, samba pra mim Só você me se balanço Só você me se balanço Vem pra mim, todinho assim Só você faz um balanço Bom assim, samba pra mim Só você me se balanço Vem pra mim, todinho assim Eu vou brincando No meu samba, amor Porque brincadeiro parece que sou Em outro ritmo Meu bem não caio Porque desse talado O samba não sai E se balanço 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 E se balanço